Agora há pouco, pode tirar sua roda a pé, porque já vamos falar de outra situação. Nós tivemos uma tentativa de homicídio, a vítima está internada em estado gravíssimo. A informação que eu tenho no Hospital Regional, você nem se foi transferida para Porto Velho. A situação é crítica da vítima e daqui a pouquinho eu vou mostrar o local onde aconteceu falta, os investigadores trabalhando ali, mas a informação que chega para mim, já temos imagens também chegando para mim, agora há pouco vocês prenderam o suspeito desta tentativa de homicídio, é isso doutor? Isso, nós recebemos uma informação em que o suspeito da tentativa de homicídio estava no certo local, os agentes de imediato foram até lá e o prenderam. Pela situação, pelo tempo decorrido, pela diligência em andamento, nós vamos entregar ele ao plantonista que vai dar a continuação do flagrante. Então, ele não foge do flagrante, né doutor? Pela situação, ele não foge do flagrante, né? É, então vai ser passado agora, né? Está sendo feito o registro da ocorrência, mas é assim, quando o crime ocorre e as diligências estão em andamento, né? Ou seja, logo após, ele é capturado logo após a prática do crime. Então, as diligências estão em andamento, a gente efetua a prisão em flagrante. Muito bem, doutor, eu quero parabenizá-lo, viu? Em nome do senhor, a todos os investigadores, parabéns. Nós sabemos que crime de roubo e furto é muito complicado, né? Porque você, o cara entra muitas vezes encapuzado, o cara faz o furto, não vem, então o trabalho não é fácil, não. Você coletar provas, montar o quebra-cabeça, então está certo, e conseguiu mandar de prisão contra esses elementos, viu? Eu quero parabenizar pelos resultados, parabéns, viu? Por essas prisões, tenho certeza que o outro elemento também vai ser preso. Agradeço a participação do senhor e a sua mensagem à sociedade ariquemense. Muito obrigado, Ricardo, e a toda a sociedade que tem contribuído demais com a polícia civil. E aqui nós não medimos esforços para que a cidade de Ariquemense fique mais tranquila. Muito bem, entrevistei o delegado de polícia, o doutor Joás, que é o delegado responsável pela delegacia de patrimônios, e também agora respondendo pela delegacia de homicídios, então está certo. Então, resposta rápida à sociedade, três elementos perigosos que quase mataram o idoso, foram tirados de circulação. Presos os dois, a polícia está atrás de um, vai pegar com certeza, então está certo. Tivemos outras prisões, enfatizamos ontem pela patrimônios, e também na questão de homicídio, então esse rapaz, agora vou trazer daqui a pouco informações, desse esfaqueamento que aconteceu, mas foi feio também, viu? A vítima recebeu várias estocadas, então as informações daqui a pouquinho. Mas vamos falar de Nova Lá, eu quero mandar um abraço especial a toda a equipe da Nova Lá, com muitas novidades, crediário facilitado, um ótimo atendimento, são cinco lojas para melhor lhe atender. Quero mandar um abraço para a Luísa Maitê, que eu acho que amanhã ela vai estar marcando presença conosco, vamos falar da campanha que foi um sucesso, a ala do bem aí, em ajuda ao Hospital do Amor. Mas vamos com o recado ao Nova Lá, pode ser? Nova Lá. Nova Lá. Olá, Ari, quêmeos de região, meu nome é Élica, sou gerente aqui da Nova Lá Matriz, e nessa semana do cliente, nós preparamos as melhores ofertas para você, amigo cliente, então confira comigo. Refrigerador Samsung, 391 litros, apenas 12 parcelinhas de 341,72, ou à vista por 2.999, isso mesmo, você não ouviu errado, 2.999 nesse super refrigerador com 10 anos de garantia. E na semana do cliente, nós preparamos as melhores ofertas para você, amigo cliente. Lavadora Electrolux, prêmio 14 quilos, por apenas 2.000 reais à vista, ou 12 parcelinhas de 227,90. Comforto e qualidade, você encontra aqui na Nova Lá. Estofado Letícia, 2 lugares, por apenas 1.899 a vista, ou 15 parcelinhas de 177,90. E aquele dia de todos, não podem faltar na semana do cliente. Fritadeira Eugin 5 litros, por apenas 399 a vista, ou 12 parcelinhas de 43,90. A melhor escolha de imóveis, além das melhores ofertas, você encontra aqui na Nova Lá. Toda linha de imóveis em 15 vezes no carnê, além de toda loja em 12 vezes no cartão. Eu, Elick, estou aqui na Nova Lá da Avenida Jamari, e quero lhe fazer um convite. Vem pra Nova Lá, a loja da família rondoniena. Eu, Elick, estou aqui na Nova Lá.